Nuz Loreu no combate ao coronavírus, estamos agora no centro de Pentecoste, certo? Vou mostrar pra vocês aqui agora pessoal, aglomeração em Pentecoste, no centro de Pentecoste da Nuz Loreu Todo mundo sabe que não pode estar aglomerado, todo mundo em casa E vir aqui, tem que vir ao centro fazer compra, tem que vir No centro de Pentecoste, tem que vir No centro de Pentecoste, aglomeração, gel, luvas O povo não está aderindo aí, o povo de Pentecoste não está aderindo ao... Aí em casa pessoal, é importante que estamos aí, aqui no centro de Pentecoste Mas vai ser o Nuz Loreu fazendo essa cobertura pra vocês Estão em casa, vocês estão fazendo certo E não vim pra cá pro centro de Pentecoste, não venham, não venham, não venham também Não vai ter feira hoje em Pentecoste, não tenha feira Vou lá na feira, no local onde funcionar a feira de Pentecoste, ali na Praça do Mercado E vou passar pra vocês Pessoal, tá aí O combate ao Corona tá aqui E eu acho que essa... Eles já estão aí desde 5 horas da manhã, viu? Vila desde 5 horas da manhã Vila desde 5 horas da manhã Vila desde 5 horas aí O povo ainda não se civilizou aí Pensando em achar que álcool gel resolve Mas tem um... Algo com sabão, gente Pô, tá resolvendo Entendeu? Vamos ficar em casa, pessoal Vamos ficar em casa Lembrando Dão Nuz Loreu no combate ao Correio Hoje, 20 minutos Estamos aqui Certo? Bom dia, mas bom dia mesmo Dão Nuz Loreu Ontem, eu vou botar exclusivo o vídeo da manhã De sexta-feira Ainda não saiu Fiz 12 horas Eu fiz também uma live E também fiz um vídeo no centro de Pentecoste Depois eu passo pra vocês Exclusivo aqui Certo? Então, tá aí Aqui nós estamos no centro de Pentecoste Muita gente ainda Entendeu? Nada No centro de Pentecoste Lua Luísa do Carmo Agapito Cordeiro Essa é a Agapito Cordeiro E lá é a Luísa do Carmo Inaugurado Presta atenção aí Vai passar um carro Anunciando aí, ó Divulgando, ó Presta atenção Vai passar um carro 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 pegando o nariz, pessoal, o negócio viu? A gente pegando o nariz, torcendo custou muito tempo de lá não vou me aproximar, mas vou tentar fazer o passou aqui uma moto agora, fazendo barulho, essas descargas altas da população pessoal, lembrando que olha aí, essa aí vai ser inaugurada a 8 horas da manhã e desde 5 horas da manhã, ou seja, essa pessoa vai passar mais de 3 horas 3 horas aglomerada aí entendeu? já imaginou o pessoal chegando de fora nos laurel combate ao coronavírus, tá aí, essa nossa cidade de Pentecostes o povo aglomerado, daqui a pouco eu faço o vídeo do lá da feira, não tem feira, não venham não venham, não venham, não venham, pessoal não venham pra cá não, vai passar o aí, ó vai abrir agora lá, ó seria bom assim, uma das propostas de Danuzio o dono dessa loja aí dessa loja farmácia posso estar vendendo dois em um, né? parece que vai abrir, tá todo mundo lá, ó tá abrindo lá, vamos ver não venham, não venham, não venham pra cá, pessoal vou acompanhar lá, agora fazer um vídeo lá, viu? danuzio danuzio no combate ao coronavírus danuzio 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 combate ao coronavírus e aí combate ao coronavírus